Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas pra você que é universitário e está vindo morar aqui em Uberlândia. Então se você quer saber quais são essas dicas, fica aqui no vídeo. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Então bora pro vídeo! Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é visite a cidade antes de vir morar aqui. Um dos grandes erros que a maioria dos universitários cometem ao vir morar em Uberlândia é não conhecer a cidade antes, não conhecer o campus, não conhecer nada. Isso é mais comum em pessoas que não são da região, que não são do estado ou que são de um interior muito distante que nunca vieram em Uberlândia, tá? Então chega aqui e às vezes tem alguma expectativa em relação à cidade, vê como é depois, né? E acaba se frustrando. Então a minha dica é venha, conheça a cidade, conheça o campus que você vai estudar pra que você tenha uma noção. E de preferência venha em dias de semana, afinal de semana a cidade é um deserto. Então venha no meio de semana pra você entender, pra sua família entender e compreender como que é a Uberlândia, tá? Segunda dica, e essa é uma dica bem valiosa e vocês vão compreender os motivos. Bom, eu Larissa não recomendo que você feche contrato de imóvel com a imobiliária. Por quê? Simplesmente porque costuma dar muita dor de cabeça. Principalmente quando você se arrepende de fazer aquela locação e isso pode se dar por vários motivos. Problemas com vizinhos, barulho... Porque, gente, acredite em mim, pode surgir problemas que vocês nunca imaginaram. E quando você tem um contrato com a imobiliária, fica muito mais difícil pra você fazer essa rescisão, né? Pra você quebrar, entre aspas, esse contrato. Aí, nesse caso, de imobiliária complica bastante porque se você precisar desocupar o imóvel antes do tempo, você vai ter muita dor de cabeça. Não que com um contrato direto com o proprietário você não vai ter, mas o que que acontece? Quando você loca direto com o proprietário, é muito mais fácil você negociar a sua saída e até mesmo negociar o valor que você vai ter que deixar ali por estar fazendo essa quebra de contrato. Com a imobiliária, é muito mais complicado porque, pensa bem, é o dono lucrando e a imobiliária querendo lucrar mais ainda. Então, ela não quer perder dinheiro. Então, dê preferência pra fazer locação diretamente com o proprietário. Tem vários grupos no Facebook que você pode encontrar, né, esses imóveis com locação e com trato direto com o proprietário. É muito mais vantajoso e eu já moro aqui em Uberlândia e tenho 4 anos nessa modalidade. Terceira dica, né, e já é atrelada a segunda, é que quanto mais perto do campus você morar, mais caro você vai pagar no aluguel. E isso não te dá nenhuma garantia de segurança. Porque, por exemplo, o Santa Mônica, que é onde fica o campus, né, ali do pessoal da engenharia, das exatas, licenciatura, é um bairro bastante perigoso. Muita gente não sabe disso, mas o Santa Mônica é um dos bairros mais, assim, que tá tendo mais assalto, tendo maior problema com universitários. Justamente porque ali, antigamente, era um bairro bem tradicional e não tinha esses problemas, então os bandidos começaram a migrar ali pro bairro e começou a ter esse problema que era só de periferia. Então, Santa Mônica é um bairro perigoso à noite. Tem pessoas que moram ali que nunca tiveram problemas, mas eu tenho amigas que já tiveram. É o mesmo caso do Moarama. O Moarama, à noite, não recomendo pra ninguém andar ali, é onde eu estudo. Eu não moro no Moarama, mas eu moro perto, dá pra ir a pé da minha residência. Então, a minha dica é, procure imóveis que sejam nas mediações, que não sejam tão próximos, assim, da faculdade. Porque além de economizar, né, com aluguel, pode ser que você tenha um pouco mais de segurança, ok? Apesar que todo lugar tá perigoso, né, gente? Quarta dica é, não faça compras em mercados pequenos. Por exemplo, aquele mercado em da esquina, aquelas redes pequenas, não façam compras nesses supermercados. Minha dica é, faça sempre as suas compras, principalmente você que é aniversário e não tem tanto dinheiro assim, nos atacadistas, porque as promoções com pênis são bem mais. No geral, você consegue, né, ter uma variância aí de 10 a 20% nos valores dos itens, se comparados aos mercados pequenos. Então, é uma dica pra você economizar. Quinta dica, e também atrelada a essa questão de economia, é compre os seus móveis em lojas de pregão. O que é pregão? Lá em Goiânia, a gente chama de pregão as lojas de móveis usados. Aqui o Berlândia, eles quase não usam esse termo. Mas se você tiver essa oportunidade, conheça, aqui tem vários. E olha, eu já fiz muito isso quando eu vim morar aqui o Berlândia, eu comprei quase todos os meus móveis, ou de outros universitários, ou dessas lojas, né, desses pregões, dessas lojas de móveis usados. E lá vocês encontram móveis, assim, de excelente qualidade, inclusive eu tenho todos até hoje, e com um preço muito mais abaixo do mercado. Então, vale a pena você dar uma olhadinha pra ver se você encontra alguma coisa do seu agrado. Ah, e eles entregam, tá? Então, já é um ponto positivo. Sexta dica, e com certeza a mais polêmica desse vídeo, eu já tenho um vídeo explicando, né, os meus motivos, mas vou reiterar aqui. Dê preferência pra morar sozinho. Tente ao máximo não dividir apartamento. Eu não recomendo pra ninguém que vem morar em Uberlândia, ou seja lá onde for. Não divida apartamento, e isso tem, assim, problemas sérios. No começo tudo é uma maravilha, mas depois começa a desandar. A não ser que você tenha muita sorte contra alguém muito parecido com você, que é raro. Então, eu não recomendo que você divida apartamento. É melhor você gastar um pouquinho a mais no aluguel, puxando tudo sozinho, do que ter dor de cabeça igual eu já tive. Sétima dica é, faça a carteirinha do transporte público de estudante quanto antes. Principalmente se você não for morar ali do lado da UFU. Então, você vai precisar pegar o ônibus. E aí, com a carteirinha, ao invés de você pagar R$4,50, você vai pagar R$2,25, porque aqui, infelizmente, estudante paga meia. A gente não tem, né, a gratuidade total, como Goiânia, BH, São Paulo, enfim. E a última dica é, dê preferência para se alimentar no RU. Agora que as nossas aulas presenciais vão retornar, o RU também vai. E o preço do RU, se eu não me engano, 2019, acho que era R$3. E, gente, a comida do RU é muito boa. Muita gente reclama de barriga cheia. Eu não tenho do que reclamar, exceto do suco, porque o suco realmente, assim, é de qualidade duvidosa. A gente nunca sabe do que é feito, porque é tudo mesmo sabor. Mas a comida em si é muito boa pelo preço, tá? Então, você consegue jantar, almoçar ali no RU. E se você for um estudante em situação de vulnerabilidade, você consegue até tomar o café da manhã ali, porque você vai ter aquele auxílio da universidade. Então, essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha auxiliado vocês com alguma coisa, tá? E é isso, gente. Eu tô aqui relatando as minhas dicas, né, e as minhas experiências nesses quatro anos de UF. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até breve. Tchau! Tchau!